Boa noite. Todas as terças-feiras, a noite tem sido assim aqui na TV Sucesso, a visão política, um olhar aos principais temas que marcaram o mercado político. Hoje não é diferente, um painel como tem sido habitual e não vou demorar. João Maçango, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, meu caro amigo. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores que todas as terças-feiras, a esta hora, abdicam o que tem a fazer para assistir o grande debate. Professor Julião Comana, boa noite. De volta há quanto tempo? Muito obrigado. Há algum tempo. Boa noite telespectadores. Boa noite, pares do painel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado. Augusto Selembi, boa noite. Boa noite, Sivanito. Boa noite, meus pares do painel. Boa noite, Moçambique. Tivemos muitos temas que mexeram com o mercado político, tantos outros, mas vamos dizer agora que a visita do Presidente da República, Filipe Yus, à República Popular da China, onde vai participar de um fórum internacional. São oportunidades para o país. A China é um dos cinco países que mais investe em Moçambique e merece esse crédito. Ora, os problemas que são apontados, isto e aquilo, imperialismo chinês desses, não queremos discutir. Vamos olhar para o mérito. Mas também há outros pontos como dele o Portugal, o juiz que esteve na frente do caso Dívidas Ocultas, que foi despromovido a uma outra secção. Bem, aponta-se aqui uma alegada, uma alegada, uma alegada de seriedade de tamanho a que o juiz tem empenhado. Bom, é uma alegação, mas nós não sabemos como é que funciona o aparelho da justiça na plenitude. Quem entende isso são os próprios juízes e a magistratura judicial. Outros tantos temas marcaram a semana e do exterior tivemos a tristeza que nos chegou do Sri Lanka, onde mais de 200 pessoas foram mortas. Agora são 320. Exato, 320 pessoas foram mortas nesses atentados em diversas cidades, em plena celebração da Páscoa. Pessoas cristais, não é? E então o grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou como uma ação em resposta à morte, ao atentado que houve na Holanda. Então é esta situação que marcou a semana, infelizmente. Essa é uma marca triste. Olha, vamos discutir hoje Moçambique e a liberdade de imprensa. Moçambique caiu quatro posições no ranking sobre a liberdade de imprensa, um relator publicado anualmente de forma rotativa pela organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras. O olhar que vamos fazer aqui é sobre a liberdade de imprensa e as principais vicissitudes que tem marcado. O jornalista no campo foi a questão da liberdade de imprensa e de expressão. Aliás, vamos também lembrar que ainda esta terça-feira foi anunciada a liberdade, sob termo de residência, termo de identidade de residência de dois jornalistas, Amade, Abubacar e outro jornalista, igualmente da Rádio Comunitária, onde este jornalista fazia patória. Isto é bom porque nós sentimos que a nossa voz foi ouvida. Algum ponto prévio, Augusto Pelembe? Sim, mais uma vez, boa noite. Eu quero me cingir a uma situação que está a acontecer no município de Amatola, exatamente no COBE, onde temos um centro de saúde que até hoje, apesar de estar concluído, não foi inaugurado. Isso me deixa preocupado porque olhando para a situação de COBE, tem ali bairros e arredores, quilômetro 15, Matremel, são bairros que por perto ali não tem uma unidade sanitária e a tendência é deslocar-se a longas distâncias para encontrar que é na Machava Sede uma unidade sanitária. ou seja, essa demora faz com que muitas pessoas não tenham, a tempo e hora, cuidados médicos e podemos chegar até ao ponto de perdermos algumas pessoas por essa ineficiência da própria saúde. Mas a única alegação que estamos a ter, a não inauguração ou abertura desse posto de saúde, estão à espera do governo provincial ou central ir inaugurar aquele centro de saúde. Ou seja, será que não estamos à espera de mais mortes para que possa se inaugurar um centro de saúde? Ou seja, fico triste porque está-se à espera de uma campanha eleitoral, ou seja, aquele centro de saúde vai servir de um ato eleitoral do que servir um bem maior que a saúde das populações. e chego até a me questionar, se Bueno nem tem centro de saúde, por que não ir construir lá dar a essas pessoas de saúde que nem tem? Vai-se construir um monstro daquele? Eu tenho passado muito ali no COBE, e de fato eu vi o centro de saúde, que é uma infraestrutura, é uma infraestrutura com uma estrutura arquitetônica e invejável. É, para contar pelo local, né? E nós sabemos que na rede de expansão dos serviços de saúde esse é um desafio a ser cumprido. Agora, não entendi perfeitamente, não sei também, sobre as razões que não fazem... Na minha opinião, são questões políticas, está-se à espera do ano eleitoral, é mais campanha do que outra coisa, e se esquece do bem maior que é a vida. Agora, o segundo ponto é a questão do sequestro, que na minha opinião é um sequestro, o que aconteceu na Matola, em que a polícia, em que a polícia até hoje não está conseguindo esclarecer aquilo que aconteceu. Porque não faz sentido, segundo que eu assisti em um canal, outro canal de televisão, alguém da polícia chegou a dizer que aquilo é um ato da polícia e não um sequestro. E eu me questiono o modo desoperante da polícia em arrancar uma senhora dentro de uma viatura e criar aquele aparato todo, o manejar de uma KPM, a polícia encapuzada. Ou seja, na minha opinião, esse tem sido até então o modo desoperante dos sequestradores. E deixa uma abertura para especulações, e que já começaram a acontecer, a dizer que por ter sido visto a matrícula do Alteza, a população assistiu a tempo e hora que aconteceu, a polícia agora está a tentar desviar a atenção dos moçambicanos e chamar a si para responsabilidade. Mas não vou deixar de lamentar, foi um ato vergonhoso e deixou-nos, nós que usamos aquela via, deixou-nos numa situação de um dia levarmos a bala, a tiros, porque os seguranças daquelas instituições próximas, quando viram aquela situação, quase iam reagir. Imaginam o que ia acontecer. E agora sabemos que era a polícia, então é preocupante. Bom, temos algum ponto prévio? João Maçango, algum? Muito obrigado, Vanito, de cumprimentar os meus colegas, o professor Julião, que já há dois meses não o vejo, não sentamos, não discutimos assuntos. Vocês têm tido discussões de forma contínua? Sim, sim, sim. De que âmbito? De âmbito político? No âmbito político, social, econômico. Aliás, nós discutimos tudo. Isso é um bom indicador para aquilo que é a convivência interpartidária. E eu gosto muito de estar com o professor Julião, apesar de ser um indivíduo controverso, mas ele é um acadêmico de mão cheia, que discute em quase todos os níveis. É um cientista que, de tudo quanto sabe, partilha conosco e é importante. Mas esse discurso não é de conquista? Não, é de conquista. A contar que tem um plano de um novo governo, no candidato único da oposição, talvez, como já anunciaram figuras, não estava a te ensinar aqui um convite ao professor Julião, ser ministro do ambiente, ocupar sua oposição, ou de ciência e tecnologia. Não, para mim, é a oportunidade que ainda não lhe chegou. Esta figura já devia ser, porque ele já demonstrou, já colocou o seu saber, quer nos anteriores governos de Moçambique, quer neste. Se você acompanhar as intervenções do professor Julião, são intervenções de caráter construtivo. Vamos deixar o portfólio do professor Julião para a Universidade Eduardo Mundelani, já faz os préstimos lá e é muito bom. Com certeza. Mas a questão fundamental do meu ponto prévio tem exatamente a ver com uma situação que deixa-nos preocupados. O Moçambique foi assolado há quase 42 dias com o ciclone Idai, que devastou a zona centro do país. Nós continuamos numa situação crítica daquilo que nós assistimos deste ciclone, que criou dor e luto e, neste preciso momento, o nosso país está a trabalhar no sentido de mobilizar o apoio nacional e internacional para a reconstrução da zona centro com enfoque à segunda capital de Moçambique, a cidade da Beira. Mas a minha questão fundamental não é taxativamente a Beira, é olhar Moçambique na sua vulnerabilidade aos eventos extremos, como Cheia, Secas e Ciclones. Há uma alerta agora feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que provavelmente as províncias de Cabo Delgado e Nampula também serão afetadas. Agora chamam de depressão tropical, mas com tendência da evolução que possa transformar, digamos, num ciclone. Então, eu queria trazer isto no meu ponto prévio, olhando esta questão que eu disse da vulnerabilidade que Moçambique de facto se encontra. É preciso que nós estudemos, é preciso que o governo de Moçambique, a partir de já, comece, digamos, a trabalhar no sentido de nós mitigarmos e prevenirmos os eventos extremos. Eu falo desde 1956, um pouco antes da independência de Moçambique até cá, são cerca de 14 eventos extremos que já ocorreram no nosso país. E recentemente tivemos este caso do IDAI, que devastou, matou, criou aquilo que nós estamos a assistir. Então, nós queríamos apelar ao governo de Moçambique, usar a inteligência que nós temos no nosso país, no sentido de se estudar qual é a forma que possa se fazer, no sentido de se mitigar, especificamente quando o Moçambique é assolado exatamente pelos ciclones. Sabemos perfeitamente que na sua maioria ocorre no Oceano Índico, não é passando Madagáscara e Moçambique tem sido vítima nos últimos tempos. Isso, de facto, deixa-nos preocupar. Olha, se até o assunto da beira fala-se na mobilização de quase 700 milhões de dólares para a reconstrução da beira, e nós estamos a ter exatamente esta situação que vai ocorrer provavelmente hoje ou amanhã na cidade, aliás, nas províncias de Cabo Delgado e Namorul, que também prevê cheias em alguns sítios. É um assunto que deve, de facto, deixar preocupado e, ao mesmo tempo, lançarmos alerta às populações se esta televisão chega na província de Cabo Delgado, na cidade de Pemba, fala especificamente dos distritos de Montepuês, Macomia, Moidumbe, Moçimba da Praia, Xurra, Anquabe, Meluco, Kisanga, na província de Cabo Delgado, as cidades de Nakala e Nakala Velha. Então, é preciso que as populações, a proteção civil que nós temos, o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, a Cruz Vermelha, a Polícia da República de Moçambique e as outras entidades ligadas à proteção civil façam alguma coisa para poder-se evitar os danos que nós, de facto, assistimos. porque a falta de alerta, a tardia da comunicação junto das populações, fez com que o nível, digamos, desse drama natural tivesse um impacto que teve. Então, Moçambique, de facto, é vítima de eventos extremos e esses eventos extremos não estão a trazer boa coisa para nós. Estão a trazer a desgraça total num país que, neste momento, clama por quase tudo. A situação econômica e política não é assim tão boa. Então, nós encontramos este fenômeno natural que, de facto, eu queria exatamente trazer isto alertando que deve-se fazer alguma coisa. Eu acredito que, outro dia, nós podemos discutir a questão, por exemplo, de eventos extremos que estão lá no nosso país. Nós podemos, ainda bem, se nesse dia chamar o professor Julião, é uma pessoa que pode detalhar as coisas com seus próprios nomes, mas não é preocupação que nós, de facto, devemos dar. Olha, os ciclones são diferentes dos tremores de terras, porque o tremor acontece, mas os ciclones, quando surgem, nós temos as informações e é preciso que se faça, de facto, alguma coisa. E eu entendi que deveria exatamente colocar isto como o ponto prévio. Obrigado. Eu entendo porque também, João Massão, o ecologista, é ecologista, o partido que representa ecologista, tem muita sensibilidade quanto aos assuntos de ambiente. Mas vamos entrar no ponto que nos chama ao debate, que é Moçambique cai quatro posições no ranking sobre liberdade de imprensa. este relator publicado pela Repórter Sem Fronteiras. Esta organização não governamental aponta a detenção destes dois jornalistas no início do ano em Cabo Delgado e o cerceamento quanto à cobertura sobre os ataques, como os principais elementos que concorrem para o que consideram do ambiente turvo no exercício da liberdade de imprensa no país. Já de mais, há um elemento aqui apontado que é as taxas. As taxas que devem entrar em vigor dentro em breve sobre a acreditação de jornalistas. Professor Julião, como é que podemos reparar para essa má imagem que é trazida a Moçambique? Bom, muito obrigado. Antes de eu responder a sua pergunta, eu gostaria de pegar um momentinho para dizer o que me diz o meu pensamento sobre os pontos prévios dos meus pares do painel. O meu par aqui, do meu lado esquerdo, falou da atuação da polícia que ele considera inapropriada no caso que, indevidamente, está sendo badalado nos nossos órgãos de comunicação social. Eu não sei o que é que nós queremos. Quando a polícia não age, a gente reclama. Quando a polícia age, a gente quer correr à polícia. Afinal, quem sabe fazer o quê? Eu acho que a polícia, dependendo dos casos a que tem que atender, convoca o seu conhecimento técnico para decidir que método usar para agir para não dar a situação. O que eu vi sobre o caso da Matola, que se considerou rápido e erradamente, é que a polícia estava atrás de um cidadão, de um cidadão que era suspeito de ter cometido algum crime. Não houve disparos. Se a polícia manejou a arma, foi para avisar quem tivesse intenção ou pensasse que a coisa não era boa, que não se mexesse, para a segurança da própria polícia. Não, mas não é como eu penso. A senhora foi conduzida a um interrogatório do qual se verificou que não era a pessoa suspeita. Foi devolvida a liberdade e os seus bens não tinham sido violados. Ela está bem. O que é que está errado? Nós temos que dizer que a polícia agiu mal. Somos polícias nós. Como imprensa, o que nós temos como grande questão é o não pronunciamento da polícia. Eu hoje fui pessoalmente ao comando provincial de Maputo, ao comando da província de Maputo. E disseram-nos que seria nos informado com detalhes no comando geral. Então vamos esperar. E não tivemos informações, por isso que quanto a isto não vamos... Não, vamos esperar que as autoridades competentes que estão a lidar com isto se pronunciem sobre isto. Até o momento que nós podemos afirmar... Portanto, tudo o que nós podemos dizer aqui são especulações. Exato. E devemos ter esta humildade de dizer que estamos a especular. não tirar conclusões precipitadas sobre um caso que não se respeita. Por isso que mesmo... Este é o primeiro aspecto. Por isso que mesmo a posição do professor vai ser considerada com todo o respeito e especulação até o momento. E vamos... Agora, em relação ao comentário do... Não vou abordar o outro aspecto que o meu colega aqui do lado esquerdo abordou. Mas eu vou rapidamente para poder ir à pergunta que me colocou. o assunto dos ciclones. É verdade que nós, como país, geograficamente, estamos localizados numa região que, como estamos a saber agora, há mais um, uma depressão tropical que está se a mover em direção ao canal de Moçambique, que se formou um bocadinho a norte de Madagascar, se não exatamente a norte de Madagascar, que está se a mover em direção ao canal. E amanhã ou depois pode começar a fazer-se sentir na costa norte de Moçambique. Isto tem que nos ensinar. Nós já temos estado a dizer isto há muito tempo. E temos que estar preparados para integrarmos o conhecimento científico disponível sobre estes assuntos na nossa maneira de viver, na nossa cultura. Devemos construir casas que, depois da tempestade passar, continuam a ser nossas casas. Devemos fazer umas chamas em locais onde, depois da tempestade passar, ainda podemos ir colher alguma coisa para comer. Devemos construir pontes que, depois da tempestade passar, ainda estão ali, onde elas foram construídas e por aí em diante. Isto chama-se adaptação às mudanças climáticas. a nossa cultura deve ser de trabalharmos no sentido de sermos como um árvore. Algumas árvores caem, porque por causa da velhice algumas delas perdem flexibilidade, e por causa do tamanho algumas delas perdem flexibilidade. mas a árvore vai com o vento, o vento sopra para lá e ela vai e volta, aí empurrada de novo pelo vento e vai e volta, mas não tomba. Isto chama-se resiliência. É isto que nós temos que aprender. As plantas nos ensinam. Olha, plantas pequenas, vento passa e elas ficam. Nós devemos questionar a nós próprios como é que aquelas plantas pequenas não tombam. porque podemos fazer casas pequenas, entre aspas, que se comportam como aquele... Como aquelas árvores grandes não tombam? Porque podemos aprender com aquelas árvores como é que elas não tombaram por causa do ciclone. É isto que eu penso que nós devemos fazer e aí concordo plenamente com a Sango. Precisamos de incorporar porque existe conhecimento científico e tecnológico sobre como construir em lugares que são vulneráveis a eventos como o ciclone e daí, lugares que são vulneráveis a eventos como terremotos, tsunamis. Aprende-se como construir, como viver nessa região. Devemos assimilar esse conhecimento e fazermos desse conhecimento parte da nossa forma de viver, da nossa cultura. É isto que é possível evitar nos eventos. Aprende-se